E tenho orgulho de ser Gabriel Eu vim de hoje pra mostrar o meu valor Tanto esperança e amor dentro do peito Acreditei Desci nesse chão E tenho orgulho de ser Gabriel O afã de mudar meu destino Feito menino, viajei Com a alma repleta de saudade A dura realidade Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem O filho que nunca teve a queda Até foi acalando nessa terra Quando sofreram as artes de cidade Sangue, sangue e suor Mãos galejadas Com meus irmãos Em tantas jornadas Guerreiros de muitas batalhas sofridas Nos gringos dados de uma nova vida Plantei seus sonhos nesse lugar Na garot Vamos lá, vamos lá Na humildade lutei Com braço forte Ouvindo meu coração Me lancei a sorte Tenho a garra de um caminhão Sou ventrata da nação Na humildade lutei Com braço forte Ouvindo meu coração Aí, aqui, bancada se movendo É isso aí O Gaviões vem Cantei contar A história da metrópole Como que os braços erguem Essa cidade Sabe como é que é? Com lealdade Humildade E procedimento Está aí Vamos lá para a concentração Conversar com o Roberto Kovalik Oi, Kovalik Dá o detalhe da emoção para a gente Manaliza a voz Da Gavião Isabel Há 32 anos Ernesto Teixeira E aqui ao lado dele O futuro da Gavião Isabel Olha só a quantidade De meninos e meninas Que vão acompanhar Este veterano Samba Paulistão É o futuro Quem sabe Aqui está O futuro puxador do samba E o menorzinho deles Olha só aqui Mostra o Vitinho aqui Baixa um pouquinho a câmera Seis anos de idade Vai lá, Vitinho Olha só Animando a galera Aos seis anos de idade E essa outra lenda Da Gaviões da Féu Com 32 anos Puxando o samba Essa é a animação Essa é a festa Que a Gaviões da Féu Está levando para a avenida Chico, analisa Verusca Donato Na concentração Fala com a gente, Verusca Ô Chico Olha só que mulher linda Essa é a Fran Olha só que mulher linda